Bom dia, querido! Olá, eu sou Silvinho Santos, produtor musical. Estou aqui para trazer algo para você e para a tua vida. Eu estava hoje observando que todo dia nós temos a oportunidade de recomeçar. Todo dia a gente recomeça a vida, todo dia a gente dorme e acorda e Deus nos dá uma ótima oportunidade de começar. Eu estava pensando aqui, como é que a gente começa o nosso dia, né? E eu analisei aqui e descobri que tem pelo menos três formas boas de você começar o seu dia, né? Talvez você vai acordar agora achando que preocupado com os problemas, preocupado com as coisas, mas antes de você se apegar aos seus problemas aí, antes de você se apegar aos seus problemas, pega essas três dicas aí que eu quero te dar. Vai começar o dia? Tem três formas boas de se começar. Primeira forma de se começar é com uma boa oração. Você vai começar o seu dia antes de sair da cama, do teu joelho, ou seja, o seu lugar especial. Pare para fazer uma boa oração. Eu não estou falando só uma oração. Pare para orar por alguém que você tem um tempo que você não ora. Para para orar pelos teus projetos, pelo teu dia, agradecendo a Deus pela noite. Uma boa oração pode mudar o teu dia. Referência bíblica? Jabes. Jabes fez uma simples oração e Deus mudou a história dele todinha, todinha, todinha. Então comece o seu dia primeiramente com uma boa oração. Depois que você fez aquela ótima oração, comece o seu dia com uma boa alimentação. Ah, seu vinho, mas eu me alimento todo dia, da mesma forma, do mesmo jeito, eu como o mesmo bolo. Cara, faça alguma coisa diferente pelo teu corpo. Há quanto tempo que você está comendo só pão com epa, ou pão com manteiga, ou pão com queijo e presunto. Às vezes a gente adquire hábitos de querer sempre comer as mesmas coisas. Que tal você acordar um dia de manhã e pegar lá um mamão, abrir uma mão, botar umas uvas. Em vez de comer pão, cozinha um aipim, uma batata doce. Faça alguma coisa diferente. Comece com uma boa alimentação. Faça algo diferenciado por você. Prepare algo, né? Pega lá um iogurtezinho no supermercado, não é tão caro, né? De vez em quando eu compro dois e pouquinho, dois e quarenta, dois e cinquenta. Bota lá uma mesa bonita, faça algo por você. Comece o seu dia com uma alimentação de príncipe ou princesa de Deus. Comece o seu dia com uma alimentação que é digna de você, sabe? Eu sei que você gosta de comer essas coisas de gordurosa, mas faça diferente. Faz um ovo mexido, faz alguma coisa. Você vai ver como o teu corpo vai reagir bem a esse dia. Bota floco de aveia, bota mel natural, faça alguma coisa por você. A pessoa que mais precisa fazer alguma coisa por você mesmo é você, né? De repente você fala, poxa, mas eu não tenho muitas condições. Inventa, faça alguma coisa diferente, né? Eu gosto muito de, de vez em quando, tomar café quando eu tenho a oportunidade de tomar com meus filhos. Eu gosto daquela mesa posta, bonita. É uma outra coisa. Você começa o dia de outra forma, né? Lembra, qual foi a última viagem que você fez que você parou num hotel ou parou em algum lugar? Foi inesquecível, não foi? Quando você chega num hotel, nas suas férias, no seu trabalho, sei lá, como foi. Eu passo muito por hotéis, eu posso dizer isso pra vocês. O hotel, ele te dá um café da manhã maravilhoso. Por quê? Porque ele quer que você lembre de onde você esteve, né? Então, assim, quando você toma uma alimentação boa, maravilhosa durante a sua manhã, você marca um tempo na tua vida. Ah, mas Bíblia também? É, vamos lá. Jacó, quando levantou, despertou do sonho, a Bíblia diz que os anjos tinham cozido, né? Pão e deu pra ele comer. Come e bebe, porque ainda é longa a tua caminhada, né? Então, assim, a gente vê que algumas pessoas que o Senhor cuidou, né? O Elias, o profeta, a alimentação diária, ela é muito boa. Antes de qualquer coisa, Deus quer que você esteja pleno e feliz e com vigor pra viver as promessas dele que ele tem pra você nesse dia de hoje. Terceira forma de você acordar e, né, o que você vai trazer pro seu dia é uma boa atitude. Presta bem atenção. Eu não sei como é que você foi dormir ontem. Eu não sei como é que você foi dormir. Eu não sei como é que foi a sua noite, a noite, se você discutiu com alguém, se você falou, né, se você foi dormir brigado com alguém. Eu não sei como é que foi a sua noite de ontem. Mas eu sei que você pode pegar o teu ontem e guardar, né, em algum lugar. E no começo do dia, você começa com uma boa atitude. Ainda que você esteja triste com alguma coisa, ainda que alguma coisa te chateou, você pode começar o seu dia diferente. Comece com uma boa atitude. Vai a quem, né, te ofendeu, oferece um pedaço do teu café, por exemplo, né? Fala assim, aqui, eu fiz um café lindo, você quer tomar comigo? Né, ligue pra quem você ama. Comece o dia com uma boa atitude. Sabe por quê? Ao decorrer do dia, vai chegar notícia triste, vai chegar coisa ruim, vai chegar aborrecimento. Mas o início do teu dia, você pode escolher, né? Não chegou fatura na tua casa, ninguém falou contigo ainda, você não se aborreceu, tá zerado a parada. Então, comece o dia com boas atitudes. Regue uma flor, né? Ande, caminhe, bote, pegue os seus projetos. A melhor hora que tem pra você começar da início a um projeto é na parte da manhã. A melhor hora que tem pra você ler algo pra tua vida, pra edificar tua fé é na parte da manhã. Então, no primeiro momento do teu dia, tenha uma boa atitude. Seja uma ginástica, seja uma leitura, seja um perdão, seja uma ligação. Faça alguma coisa que mude teu dia. Essa é a mensagem que eu tenho pra você. E aqui fica o meu abraço, Silvio Santos. Ah, aproveitando, convida a galera pra vir assistir aí, eu curti meu canal, tá? Silvio Santos, produtor musical. Mas hoje eu vim aqui te dar uma dica pra você começar bem o teu dia. Ah, é claro, né? Comece compondo. Um abraço.